Olá, meu nome é Marcus Drummond, você está no meu canal do YouTube, para assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amantes da simulação, Marcus Drummond com vocês aqui mais uma vez, estamos aqui no Medieval Dynastie, no ano 5, no segundo dia do verão, nós já colhemos, eu acho que colhemos tudo, né, debolhamos também, vamos verificar lá, nem para casa a gente foi, aí estava o canudo, escória, dente de leão, bem mendro, dente de leão, bem mendro, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Farinha de trigo, farinha de trigo. Onde que faz a ração, irmão? Canudo. Tá faltando canudo. Tchau. 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 O que é isso? 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 Só ver uma coisa... O que é isso? Com o grão de trigo, ah com o grão de trigo que a gente planta Então a gente tem que fazer esse processo mesmo, não tem jeito A gente tem que fazer isso Nós temos que olhar, a gente tem que comprar guns A gente tem que fazer as missões, mas espera mais um pouquinho A gente tem que fazer isso A gente tem que fazer isso A gente tem que fazer isso Então um grão de trigo, nós temos aí 309 Vamos ver aqui a habilidade de agricultura Formante da aldeia Mestre da agricultura Fazendeiro cuidadoso Deixa eu ver aqui Aveia e centeio A gente tem agora trigo e centeio só, né? A gente tem que fazer isso 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 Vai ver se ela só é essa casa A gente tem que arrumar um parceiro para uma mulher de 24 anos. Isso aqui é a oficina 2, né? A gente tem que arrumar um parceiro. A gente tem que arrumar um parceiro. Então, vamos lá. Tá, vamos comer. Beleza. Vamos lá. São quantas horas... Kostovia. Dá uma passagem na minha casa. Vamos ver se tem algo que eu possa vender. Vamos lá. 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 Isso aqui é bom porque ela é um alimento e também é água, né? Água de bebê, água de bebê. Deixa uma alvinha de cima. O que é isso aqui? Cardo. Vamos lá. 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 Isso aqui é bom para nós ganhar dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ganso. Ganso. Uma gança fêmea. Pronto. Pronto. Agora. Ah, ele quer três. Uma pedra. Tem pedra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Nós acabamos. Nós acabamos. Vamos lá. 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 vou mostrar para você minhas tochas Então agora voltou a precisar De reputação de dinastia Pra De reputação de dinastia Tantas horas 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 Vamos lá. 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 Cozinha. 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 Ferraria. Oficina. Extração. Mina. E balista. Precisa de ser histórias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dirty. 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 Dirty.